Olha, não deu legal. Mas você faz vídeos políticos, né? Quando você vê as obras da prefeitura em atraso. Isso tá me dando uma dor de cabeça. E isso é legal pra caramba. É, mas tá me dando dor de cabeça. Sério? Você não tem noção, Evelyn, você não tem noção como esse vídeo me deu dor de cabeça. Mentira. Mas você falava o que nele? Ó, o vídeo tem literalmente um minuto. Todos os meus vídeos. Passei naquela porra da obra. Ai, que bom. Ali na... Na Last West. Nossa, isso é sério. Entra o Belinati. E aí entra o seu comentário lá. Meu, aquilo me indigna. Pô, não pode. Não pode. Não pode uma obra daquela lá custar 25 milhões. Putz. Minto. Agora foi pra 35. E tá demorando 15 anos pra estar pronta, né? É... Eu tenho um... Por ser professor, eu levo muito... Até o jeito que eu falo no negócio. Pra cada lugar que eu vou fazer um vídeo, eu tenho uma leitura diferente. Pra cada público que você vai fazer, esse público que tá aqui, isso aqui cai bem, isso aqui não cai mais. A piada que cai em Curitiba não cai em Londrina. A piada que cai em Maringá talvez se reproduza em Londrina, que é uma mesma faixa de mentalidade. Então a gente adapta. O professor tem muito dessa facilidade de escolher as palavras certas pra cada grupo público que a gente vai estar. Então quando eu vou fazer um vídeo de lanche, é essas palavras que eu uso, que são referentes a esse, o público tal que vai. Quando eu vou falar um negócio de sushi, é um público um pouco mais elitizado, que é uma coisa mais cara, essas palavras caem melhor aqui. Isso é o legal do vídeo. Quando eu era um vídeo político, eu falei como um cidadão. Aí eu poderia falar como eu mesmo. Fiz um vídeo, eu entrei no meio da obra, peguei o celular e fui filmando. Pô, andei lá equilibrando, filmei, mostrei o comércio fechado e fiz um levantamento. E ficou bem legal o vídeo, eu gostei mesmo. Muito bom. Não ficou? Muito. Não detonei, eu só fiz um... Super informativo. Falei, olha, a obra começou tal de tal período, era pra terminar em tal, foi orçada em tal, está em tal. E coloquei cinco motivos de como é que a sua obra está impactando negativamente Londrina. Aí até ele falou, olha, atrapalha o trânsito, é poeira quando está seco, é barro quando está chuva. Fechou o comércio, aí eu enumerei. Soltei o vídeo. Mano, eu não patrocinei o vídeo. O vídeo está caminhando sozinho. Todo dia, todo dia, alguém vai lá e posta reclamando. Aí entra a parte do Marcelo. Porque todo dia, algum engraçadinho marca o arroba do Marcelo Belinati na publicação. Todo dia, alguém marca a Jessicão na publicação. Jessicão. Não, não vou entrar nessa. Aí não, pelo amor de Deus, eu não falei mal de ninguém. Eu falei que marcaram. Eu só falei que... Tá bom? Próximo assunto. Aí vai marcando, teve alguém, que aí esse cara foi massa. O cara pegou o arroba de todos os vereadores de Londrina e colocou todos os vereadores. Os caras querem ver o fervo, filho. E aí o que acontece? O Instagram entende que aquela publicação está engajando. Então ele não para de mostrar a minha publicação. Ele se livrou pra caralho. Galera, já tem três meses, a obra já deve ter terminado. Ele não terminou a merda. E aí fudendo, galera. E aí por si só, aí, meu, e aquele... Não leio os comentários. É o limbo do tempo, aquilo lá. Ó, passa a dica pra ela aqui, tá? Não, mas eu não resisto. Eu não resisto. Eu não resisto. E na minha página, nessa aqui, eu ia dar uma evitada. Porque, olha só, a obra começou o ano retrasado, pro passado, aí um colocou assim, faz o L. Do nada. Do nada. eu falo, deixa. Faz o L. Aí, ó, aí no terceiro faz o L. Galera, quero que o Lula se foda. Mas, não, porra, argumenta. Aí eu falo assim, olha, essa obra começou o ano retrasado, né, passado. Aí, eu acho que o cara, ele tava com o celular na mão, apareceu a, a notificação que é algum comentário. Olha, comentário, ele é, mas o Belinat fez o L. Tipo, ele não tinha comentário. Que maravilhoso! Isso é sensacional, né, mano? Eu falei, puxê, mandou bem. Que argumento, que argumento. Eu olhei assim, eu falei assim. Aí, eu nunca, você nunca vai ver um comentário. Teve uma vez só, que eu ia ser grosseira, e minha mãe me salvou. Aí, eu ia até mandar uma mensagem pro Belinat, não tem nada contra você não, irmão. Eu não tenho nada contra você. Eu fiz um negócio que é fato. Eu não tenho nada inventado. Não. Aí, e antes de fazer a publicação, o que que eu fiz? O texto não brota da minha cabeça. Eu faço uma edição, aí eu vou lá, peguei, entrei em todas as fontes, assisti todas as notícias, coloquei lá no Google Notícias, notícias mais recentes, fiz tudo o negócio, pra não ter nenhuma informação falsa. Pra não ter nada errado ali. Então, todas as informações foram conferidas, conferi, guardei os links, caso alguém viesse falar que eu tava mentindo, tá aqui os links, tem uma pastinha. Um professor, um nato, Mas não, é que a gente não pode dar margem. Exatamente. Porque querendo ou não, você se expõe. Sim, com certeza. Então, assim, não, olha, eu não menti a obra, construtora Triunfo, era 25, tem 20 funcionários. Ninguém constrói uma trincheira com 20 funcionários, velho. 20 funcionários. A culpa não, lembrando, a culpa, ninguém tá falando que os funcionários do Triunfo, tá? A gente tá falando da construtora Triunfo, essa sim, e o Ministério Público, ou Prefeitura, que alguém não tá, alguma coisa tá errada, nenhuma obra. Cara, essas são 10 milhões. Uma obra que custa 25, precisar de mais 10 milhões. Você tem noção? É muito dinheiro, né? Não, com esse dinheiro, você faz a travessia do São Francisco. Por favor. ouro, mano, sabe? Agora. Esse aí me deu B.O. Assim, então, se você estiver ouvindo, não tem nada acontecendo, não, mano. Nem a favor, nem a favor, eu caguei. Mas, não, não. Você é político, a gente não tem nada, só cobrar mesmo. Vai lá e arruma essa merda logo, mas...